Eu fiquei impressionado com tamanha aberração da omissão dos meus contatos alertando o ministro. Ou seja, quem nesse mundo, nesse planeta, que faz parte de uma organização criminosa, que estaria organizando um ato criminoso, iria ao ministro do STF dizer que iria fazer um ato criminoso? Não faz sentido algum, gente? Absolutamente nenhum sentido. Então, ver a Polícia Federal, o delegado, que é um subordinado direto do ministro da Justiça, fazendo e assinando uma decisão como essa, totalmente arbitrária, contra um senador da República, por estar fazendo o seu papel de fiscalizar o executivo e o judiciário, foi penalizado. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui, aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo o que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão sozinho, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família. E só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente.